Rabbit, ele tem pelo fofinho, um rabinho bem curtinho, e também orelhas grandes para escutar. Rabbit, ele tem pelo fofinho, um rabinho bem curtinho, e também orelhas grandes para escutar. Ele corre muito e come plantinhas, esse é o Rabbit, vive na fazenda ou na natureza. Esse é o Rabbit, Rabbit, ele tem pelo fofinho, um rabinho bem curtinho, e também orelhas grandes para escutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.